Chegou o mulherão da porra que você respeita Tá louca, tá soltinha, tá pra onda Poderosa, de grosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora de mulher Deixa ela passar maravilhosa Rapaxa que é do joelho do carro, rapaz Rapaxa que é tiro Rapaxa que é tiro Rapaxa que é tiro E deixa ela passar maravilhosa Rapaxa que é tiro Rapaxa que é tiro Rapaxa que é tiro